Chama no Swing, Caduí! Só vale se for no chão! Tira o pé do chão! Bora! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Se tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Tá na contra certinhas, mas eu quero as erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Se tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Tá na contra certinhas, mas eu quero as erradas Eu sou da putaria e não tô valendo nada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Eu sou do casamento, eu sou da putaria e não tô valendo nada Olha, vem��, vou deixar de pregale Chama papai Chama papai Pena pra celui de dois O quê? B correcto Se quer um eco Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria e não tô valendo nada Se tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada, nada contra certinhas, mas eu quero as erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, avisa que o pai chegou Tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Tira o pé no chão, vai! Pega o repertório do Brasil! Tira o pé no chão! Pega o repertório do Brasil! Tira o pé no chão! Além do nada, se tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Faz o passinho, faz o passinho, faz o passinho, vai! Tira o pé no chão! Pega o repertório do Brasil! Tira o pé no chão! Pega o repertório do Brasil! Tira o pé no chão! Pega o repertório do Brasil! Tira o pé no chão! Tira o pé no chão! Pega o repertório do Brasil! Tira o pé no chão! Pega o repertório do Brasil! Tira 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 o repertó Vem assim, vem Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Já a missa é de longe, ela rebola no bundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada Descendo até o chão e a galera animada Já a missa é de longe, ela rebola no bundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Tô reclamando sim, tô reclamando sim Faz um vídeo, tira o rádio, tira o rádio Só quem tá feliz, tira o pé no chão Eu não vou parar, quero atenção Eu posso ouvir minha namorada Descendo até o chão Eu não vou parar, quero atenção Eu posso ouvir minha namorada Marasca, papai, papai Show! Show! Maior piseiro no Brasil, cima com a 2 E eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a palavra acabar, quando o teu pau repassar Quando a resta já de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia Tira o pé do chão, vai! Tu não pode me evitar, pode me bloquear Tu não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu não pode me evitar, pode me bloquear Tira o pé do chão, vai, vai, vai! Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Vamos tirar o pé do chão, retirar o chão, retirar Parceria na goleira, vamos junto Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser nolezinha esquecer Se prepara, prepara Bota a balada acabar, mandou teu pau repassar Bota a ressaca de salvagem e implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia Vamos tirar o pé do chão, vai Tu pode me irritar, pode me confiar Mas não vai conseguir me deletar no coração Para o joinha, o som O nome do espaço é Arena por campo Chama, 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 chama Avisa que o melhor do repertório chegou Inscreva-se no canal Paulinho CDs Chama, chama, chama Chama no solinho Brasta, papá, basta, papá E como até nós não tem miséria Tem o meu contatinho reserva Mulher, você não tem ideia Começa sentadinha Tim, pê, teve que insistir Vocêという o que é Aclarое É bloco e bloco nela Não conta sem reserva É bloco e bloco nela Não conta sem reserva É bloco e bloco nela Não conta sem reserva É bloco e bloco Chama vai O que tem com nós não tem miséria Tem o meu contagem, o reserva mulher Você não tem ideia Comecei a ser adiado, ela me vê E você é um assim, galera Mas eu prefiro o corvinho, vai É bloc e placa, é bloc e placa, não conta Chama, vai É bloc e placa e nela, não conta se reserva É bloc e placa e nela, não conta se reserva É bloc e placa e nela, não conta se reserva Chama no soninho, caros Show, show Rasa papá, papá Show, show Chama no swing, melhor repertório Daqui a pouco Hoje eu tô na vodka, viu? Hoje eu tô na vodka E eu tava bem, cê dei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado, olhei pro lado Era você da outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Quando ele te vê Faz aí, faz aí como é que é E lascou no seu cachorro, lascou no coração E lascou no seu cachorro só pra querer ir Melhor repertório do Brasil Eu cheguei o bebê Cê tá no araújo Chama no swing, né? Eu tô em retiro a bar Eu tô em retiro a bar Eu tô em retiro a bar Era você da outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Pode cantar, vai, 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 vai E lascou no seu cachorro só pra querer ir Chama no chão Fala, galera, vou carajé Bora, galera Chama no chuminho Bora cantar junto, vai Logo hoje que eu tava bem Cê dei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você da outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro Quem tá comendo água? Quem tá junto? E lascou no seu cachorro, lascou no seu cachorro E lascou no seu cachorro E ela só quer ir no chão Ela não fica quieta não E ela só quer ir no chão E ela só quer ir no chão Descendo até o chão E pra mim só dá pra jogar O bubu grita pra mim O bubu joga Hoje é dominguinho Ela só quer ir no chão E ela não fica quieta não Vá na opinião Vá na chão Vá na chão Vá na chão T shifted E os seus fracos E os seus fracos Vá na chão Sound 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 Chardel, paredão, chuquinha, paredão, hein Ô palpinha linda, deixa de besteira Se você não aguenta, eu vou botar só a cabeça Pirulito, pancadão Se você não aguenta, eu vou botar só a cabeça Eu vou, vem urrar, 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 urrar E você vai, tira pra do chão, vai, vai Eu disse na cabeça, na cabeça, na cabeça Rega o pancadão Eu disse na cabeça, na cabeça Tiago Esparedão Eu disse na cabeça, na cabeça, na cabeça Eu disse na cabeça, na cabeça Chama no suíço Ô palpinha linda, deixa de besteira Se você não aguenta, eu vou botar só a cabecinha, viu Ô palpinha linda, deixa de besteira Se você não aguenta, eu vou botar só a cabeça Eu vou, vem urrar, 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 urrar E você vai, tira pra do chão, vai, vai, vai Eu disse na cabeça, carrinhos, paredão Eu disse na cabeça, na cabeça, na cabeça O nome dele é Filipe, cadê a mão Eu disse na cabeça, na cabeça, na cabeça Gol, gol, empurrar, 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 empurrar Chama no suíço Novinha Faz teu nome, bebê Melhor repertório do Brasil Isso é Clávio Araújo Chama o seu buco, seu malvadão Salvarem se for aqui na frente Aqui na frente Chama o seu buco Vem na frente, vem na frente, aqui na frente Aqui na frente Chama o seu buco Chama o seu buco, seu malvadão Mexe com força, mexe com força Nesse com força Vai, vai, vai Mexe com força, mexe com força Vem... Oi ? Mexe com força Mexe com força Mexe com força, malvadão Mexe com força, mexe com força Mexe com força, mexe com força Mexe com força, malva não Mexe com força Mexe com força, mexe com força Mexe com força, malva não Mexe com força, mexe com força Alvinha Chama o seu vulgo, malvadão Chama o seu vulgo, malvadão O vulgo galeguinho do São João, paredão Chama o seu vulgo, só vale se for do chão, hein Veste com força, veste com força, veste com força, malvadão Mexe com força, veste com força, veste com força, veste com força, malvadão Mexe com força, veste com força, veste com força, veste com força, veste com força, malvadão Mexe com força, veste com força, veste com força, veste com força, malvadão Gueldo Arena Hugo, Hugo, do São João Melhor pare da ONG do Brasil Maruguinho, vindo swing Peixe pequenini, e a bunda grandona Peixe pequenini, e a bunda grandona Peixe pequenini, e a bunda grandona Só quem tá feliz, tira o pé do chão Vai chocar o Valoma 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 Chama na sua mãe Vai chocar o Valoma Vai chocar o Valoma Vai chocar o Valoma Cadê a novinha do Peixe pequenininho E a bunda grandona Vai, 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 vai Peixe pequenininho E a bunda grandona Peixe pequenininho E a bunda grandona Peixe pequenininho Peixe pequenininho Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, vai Vai chocar o Valoma Vai chocar o Valoma Vai chocar o Valoma Peixe pequenininho Peixe pequenininho E a bunda grandona E a bunda grandona E a bunda grandona Eu tô trazendo uma novidade, olha só que coisa louca Arranha perereca, arranha perereca Arranha perereca, arranha perereca Arranha perereca Arranha perereca, arranha perereca Arranha perereca, arranha perereca Vida sua, vida sua, vida sua, vida sua, vida sua Eu tô trazendo uma novidade, olha só que coisa louca Ei, a nossa garragou Eu tô trazendo uma novidade, olha só que coisa louca Ei, a nossa, tira a palha do chão Arranha perereca, arranha perereca Arranha Perereca O domingo ele é Matonelli Matonelli Arranha Perereca Arranha Perereca Arranha Perereca Chama na churinha Arranha Perereca 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 Eu tô com fogo e quero merecer Eu tô com fogo e quero merecer Eu tô com fogo e quero merecer Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Chama nosso ingô louca de uísque de Cuxa e Marrola Chame em nossa e tá bem legal Louca de whisky de Cachimarola Se a menina se tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Vai Alôquinha, vai lá pra ela Vai, 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 vai Breca novinha do grau Breca novinha do grau Vai, vai Breca novinha do grau Paulinho Cedes O Homem da Mídia Repertório No Pago Tá complicado demais Fungi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes te passar Mas sempre rola recaída Bora rocha, rocha, vai! Minha rotina é assistir os seus estádios A mão num copo de uíndio e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva, vem Faz esse pavosão Levanta o copo e canta! Paulinho, Paulinho, Paulinho Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes te passar Mas sempre rola recaída E aí? Minha rotina é assistir os seus estádios A mão num copo de uíndio e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva, vem Faz esse pavosão Levanta o copo e canta! Quem tá feliz comendo água? Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Rocha, bebê, rocha, bebê, rocha Melhor do repertório Show! Show! Se não... A sua quer sucesso! Ai, bebê! Venha, amor! Isso aqui vocês conhecem, canta comigo! A noiva chegou E já tem gente chorando O noivo tordo, orgulhoso Apreensivo e nervoso E eu de fora só Peiquei tudo pra mim Quem mandou valer? É? Lida, dedicada e muito direita Falando nela, olha só Mas os seus olhos estão e estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é Lucas, sabia que volta pro seu ex Essa mulher Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é Lucas, sabia que volta pro seu ex Volta pro seu ex Melhor do repertório Quem sabe que volta pro seu ex Quem sabe que volta? Bora, bora, bora! A noiva nem chega Bora, samba, bora, bora, bora Já tem gente chorando A rocha O noivo tordo, orgulhoso Apreensivo e nervoso Ai, bebê Ai, bebê Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Lida, dedicada e muito direita Falando nela, amanhã ninguém trabalha Então bora comer água Levanta a mão Levanta a mão Ficando bem alto, eu quero ouvir Essa mulher não pode se Não pode se Tá misturando, é? Não posso te perder Mano, olha isso Ficando casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se Casar com ela, com ela Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Você é um casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A rocha, bebê Rabo, deda Rabo, deda Em nome de Arrimoflamo Show, bebê Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Que de semana ele pega as novinhas E padrocina um churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão Biquíni que o dentão posta no foto na sua rede social Cheia de pose de patroela da zona Quem vê de longe pensa que Vai cantar, vai, canta, vai Mas o dono da lancha A champanhe que marca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que marca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas coroa não aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E padrocina um churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão Biquíni que o dentão posta no foto na sua rede social Cheia de pose de patroela da zona Quem vê de longe pensa que ela Vai, vai, canta, vai Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que marca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas coroa não aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe que marca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas coroa não aparece A rocha vai, 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 vai Ah, 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 ah Mais um ano, o melhor repertório do Brasil Quem tá comendo água levanta o copo Levanta o copo, levanta o copo, levanta o copo Levanta o copo, levanta o copo Agora que eu tá junto, vem Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é a rocha bebê Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Levanta o copo, levanta o copo Canta bem alto, canta bem alto Canta bem alto, canta bem alto E vai sentir saudade da minha companhia Então Me diga que vai lembrar dos meus meios todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então É o melhor repertório do Brasil Chamele Bora cantar, hein Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Bora que tá junto, bora, bora Então Me diga que vai lembrar dos meus meios todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de Me diga que vai lembrar dos meus meios todo dia Ô, saudável, mãe das crianças Meu parceiro Celso, Sim, o Mato J.A. Distribuidora de Bebidas Rocha Bebê Paulinho Cedês O melhor da música Você encontra aqui